O programa Opinião de hoje vai falar sobre o Grupo Agita que faz 60 anos, mas é uma homenagem ao fundador desse grupo, Aníbal Agita. Nós somos a Paranavaí, onde o Grupo Agita iniciou seu trabalho com sua primeira unidade, que hoje existem em várias cidades do Paraná. Nós conversamos com o fundador Aníbal Agita sobre a sua própria história enquanto homem, a sua história enquanto empreendedor, a sua história como homem público e como um nipônico, que migrou para o Brasil e fez história no norte e noroeste do estado. O primeiro tema que Aníbal Agita trata é a sua ação como homem público, um homem que passou a gostar do poder e soube muito bem como lidar com ele. Como é que foi essa história do senhor ter virado vereador? Como é que foi a história da campanha? Por que o senhor se envolveu com a política? Aquele tempo, Paranavaí, era a primeira vez que teve a eleição. Fazia dois anos que teve a eleição e o Zé Valde Carvalho era chupo e foi prefeito. E eu que vim de Londrina, em Londrina a gente vivia no meio daqueles políticos lá, o Manela também gostava da política, vinha político, vereador e coisa. A gente conversava, vinha esses cabalos aqui, tudo boboca. E eu falo assim, porque eles não estão presentes, viu? Na presença eu não falo. O senhor não falaria isso. Não, vou apanhar tudo de graça. Então, mas é... Aí eu cheguei aqui, era um campo aberto. Tinha um tal de Bembem, famoso, não entendia nada. Vi tal de Vivaldo, um PT roxo, mas só era roxo, não tinha nada. Aí eu cheguei de Londrina e coisa. Londrina era berço de cultura na época, né? Aí eu entrei com o vereador, logo me elegeram como presidente da Câmara. Como é que foi essa experiência? O senhor gostou? Acho que eu gostei, né? Até hoje... Qualquer coisa... O pessoal da família não gosta. Mas a gente se mete. Então o senhor gostou da política? O senhor gosta da política? Eu gosto, acho que eu gosto. Eu não sei, mas acho que eu gosto. O que fez o senhor gostar da política? O que faz o senhor achar que vale a pena ser um homem público? Um mando? Quando você ganha um mando, ser presidente da Câmara, aí coisa, você não sabe se gostou, não gostou, mas você não larga mais. É como se fosse um vício. Tornou um vício. A política é um vício. O senhor gostou desse mando, dessa... Como é que foi a vitória da eleição para o senhor? Como é que foi ser um homem público? Quer ver? Quando você vence, sempre é uma emoção. Qualquer coisa que você consegue galgar ou vencer, sempre é uma emoção para a gente. E você se eleger vereador. Depois, dentro de 15 vereadores, na Constituição da Primeira Mesa, 15 vereadores, você concorrer com um outro, no meu caso, foi um veterano, que já foi candidato a prefeito e coisa, concorrer com ele à presidência da Câmara, foi uma emoção. Naquela época, os vereadores eram advogados, médicos, era tudo estudado. E o meu concorrente também era formado em Getúlio Vargas, em São Paulo. E... ele concorreu comigo, fiquei sabendo depois que ele ficou até 3 horas da madrugada para dobrar o prefeito, apoiar ele. Fiquei sabendo depois. E no... 15 vereadores. Eu consegui 14 votos e ele um só. Para ser presidente da Câmara. Como foram esses anos como presidente da Câmara? O que o senhor lembra de importante nesses 4 anos que o senhor foi presidente da Câmara? eu sempre, como presidente, não carreguei partido nenhum. Nem do prefeito e coisa, eu fui sempre neutro como presidente da Câmara. para mim, PT, eu que era da UDN, PT, então, UDN, a chapa que é Reba, né? Você foi da UDN? Eu fui da UDN. Eduardo Gomes. Eduardo Gomes. Eduardo Gomes. O cara do Lacerda. É, o cara do Lacerda, aquele assassino. O segundo tema tratado com o Aníbal Agita, que foi interessante, dando desdobramento à sua discussão como homem público, é sobre o getulismo e os efeitos da guerra sobre quem era o japonês. A Segunda Guerra Mundial, você sabe, que acabou envolvendo o Brasil na parte final dela, acabou fazendo também dos japoneses os inimigos dos brasileiros. Mas e os japoneses que tinham migrado para o Brasil? Aníbal Agita viveu essa realidade como nipônico na década de 1940, exatamente quando estava no poder Getúlio Vargas, de quem Aníbal Agita não é muito fã. Getúlio Vargas, o senhor era um opositor do Getúlio? Sim. Você falou alguma coisa em comum. Eu nunca gostei muito do Getúlio. E era uma figura forte na época aqui, né? O Getúlio. O Getúlio. O japonês abençou a adorar o Getúlio Vargas, porque ele fingia que era do aliado. Mas no fundo, no fundo, durante a guerra, ele era mais eixo do que aliado. É. E, por exemplo, o Vargas foi ditador. É, ele foi... Uma coisa que eu queria perguntar para o senhor. Durante a guerra, na Segunda Guerra Mundial, o Brasil acabou entrando do lado dos aliados. Dos aliados. Teve uma situação para os japoneses complicada aqui na região, porque o Brasil lutava contra o Japão. Isso teve uma consequência para o Japão? Ah, é. Teve... É... Complicação, muita complicação para o governo do Brasil, né? Porque tinha aquele tal de Shindolemé, que era radical, queria fazer uma força no país estranho. Fazer uma força, matar e coisa. Deu trabalho para o governo do Brasil. E eu, como era do curso, meu pai não... procurou não se envolver. Foi isso. É. Com isso daí, porque... O Estado do Shindolemé, que era o grupo da colônia, eles eram radicals. Chegavam a matar, ou coisa que... quem achasse que o aliado tinha ganhado a guerra. E a identificação nipônica do Grupo Agita foi outro tema importante. A herança de ser japonês, de trazer as tradições japonesas para o lugar onde atuou, marcou também a vida desse empresário. Ele fala um pouco sobre esse tema. A coisa de ser nipônico, de ser japonês, o senhor tem uma comunidade nipônica que é muito forte, Maringá, Londrina, os japoneses se unem muito, e Paranabé também não é diferente. Como é que é essa... O senhor é um nipônico, como é que é essa comunidade nipônica na vida do senhor? Eu sempre digo... Para mim, cada um identifica, tem a sua identidade no ambiente que você mora. e eu... O meu é tão complexo. Eu sou registrado no Japão e nasci no Brasil e registrado lá, porque antigamente, na Itália, também aceitavam registrar a dupla nacionalidade. E... Eu me sinto completamente brasileiro. Mas a empresa que a Nipo Agita administrou, hoje não está mais nas suas mãos, está na mão dos seus herdeiros, daqueles que, junto com ele, iniciaram o empreendimento como irmão, mas também dos filhos. E como lidar com os filhos? Qual a lição que alguém que construiu um empreendimento de sucesso tem para dar quando se fala dos herdeiros, da liberdade dos seus filhos? Disso tudo que o senhor viveu, esse tempo todo que o senhor passou, qual a grande lição que o senhor tirou dessa vida toda? Trabalho, da empresa, da família, de tudo que o senhor viveu, do momento que você teve que sustentar além da sua família? Eu fico meditando e eu falo a vida do homem é mistério. Eu não tenho solução pela vida. Sou Deus que sabe. Você, Ele que deu a origem, o fim, você não é dom de você. Então, eu acho, tenho que cumprir agora, sempre. Não adianta falar ano que vem eu vou fazer isso, fazer aquilo. Você pensa e procura organizar. Mas eu acho que nós temos alguém que nos orienta. E fechando essa conversa com o Aníbal Agita, o tema que a gente desenvolveu no final é ser brasileiro. Qual a visão que o empreendedor nipônico, bem sucedido no Brasil, tem do país que o recebeu? Ser nipônico, ser japonês ou ser brasileiro? Qual a escolha que a Aníbal fez? os hábitos do senhor, por exemplo, na vida do senhor, já convive com outras pessoas. O senhor trabalhou com o comércio, que é uma área em que os japoneses nem sempre atuam muito, mas o senhor tem uma empresa hoje ligada com o comércio. Sim. Isso fez o senhor se aproximar mais dos brasileiros, da cultura local? Eu acho que o comércio não tem influído nisso. Mais do seu jeito mesmo? É, mais do meu jeito, porque junto com o comércio eu já entrei na política. É porque uma coisa engraçada, o senhor foi rebelde em casa, o senhor saiu de casa, não é? É. Uma cultura em que a gente sempre vê a hierarquia com o pai, de não desobedecer, o senhor enfrentou o seu pai. É, de fato, eu tive que enfrentar para me saciar independente. E até hoje, não sei o que é que eles acham. Os meus filhos também, eu dou, acho que eu dou total liberdade. E eu acho, mesmo que seja 50%. Mas tem liberdade. Mas eu acho que dou, tem liberdade. Eu me sinto completamente brasileiro. O senhor tem um estilo de ser brasileiro, o senhor gosta de ser brasileiro? Gosto de ser brasileiro. E eu gosto de ser brasileiro. Aí você viu o nosso programa Opinião Especial, dedicado a Aníbo Agil, fundador do Grupo Agita, que fez 60 anos, ano passado, e uma história de empreendimento de sucesso, que em breve vai se transformar num livro, um documentário sobre o sucesso do empreendimento da família Agita. e um documentário da família Agita. E aí,